Bom pessoal, agora é o seguinte, agora vamos ligar o robô aqui, eu vou mostrar pra vocês como que é fácil vocês terem o robô e ganhar dinheiro com ele. Vou mostrar pra vocês, olha isso aqui ó. Eu mostrei pra vocês no vídeo de cima o resultado, né, do mês de dezembro e desse mês que tá tendo até agora. E aqui galera, é a página inicial da nossa plataforma OneClick, tá? Aqui tá o meu login, né, vou logar. Depois que ele entra, pessoal... Depois que ele entra aqui na plataforma do robô, você simplesmente vem aqui em cima em conectar, tá? Depois disso, você vai logar na sua conta da Binari ou da Deriv, né, que é a mesma corretora, e clica em conectar. Bom pessoal, depois disso ele vai conectar na tua conta real e já vai tá aqui o valor da tua conta aqui, certinho já. Agora, é simplesmente galera, agora é só você escolher o robô OneClick, né, clica aqui pra escolher a inteligência artificial, clica em ok. Ele vai carregar os blocos, você vai esperar ele baixar, pra não ter erro, né, isso é bem importante. E depois disso, vocês cliquem aqui em play, que ele vai simplesmente pedir pra vocês quanto que você quer ganhar hoje. Olha isso aqui galera, o robô pergunta quanto que você quer ganhar hoje. No meu caso, pessoal, hoje eu vou entrar com 5% do valor da minha banca total, pra mim não arriscar tanto, tá? Então, 5% de 500 dá 25 dólares. Só que ali temos um pouquinho, vamos colocar 30. Pra arredondar e fazer o arredondamento aí. 30 dólares que eu quero ganhar hoje, tá? Lembrando galera, 30 dólares vocês multiplicam aí por 6 reais, que dá praticamente 6 reais o dólar, né? Vocês vão ver o valor que dá de lucro, né, no dia. Clicando em ok, eu posso já fechar isso aqui, e o robô vai começar a trabalhar automaticamente pra mim, enquanto eu tô falando com vocês aqui. Não vou nem cortar o vídeo, porque aí eu já mostro pra vocês já ao vivo, já o robô trabalhando, tá? Enquanto ele tá analisando o mercado lá, eu vou passando aqui pra vocês aqui. Galera, esse robô, ele é muito top, e você pode testar ele. Não vou garantir pra você que você vai ter esse robô, porque é muito difícil ter as vagas certinhas, e você conseguir uma vaga pra ter o robô. Mas se você conseguir, galera, você vai ter o melhor robô do mercado financeiro nas tuas mãos. Fazendo dinheiro pra ti todos os dias, e praticamente certeza que você vai ganhar, porque é uma assertividade de 90% real, tá? Não é assertividade fake, tá? É assertividade real. Tem inteligência artificial que trabalha por nós, fazendo toda a análise. Agora eu vou virar aqui. Vamos lá. O robô tá trabalhando aí, pessoal, enquanto isso, analisando. Vamos esperar aí um pouquinho. Bom, galera, acabou de identificar um padrãozinho aqui, ó. Olha aí, galera, já deu take já, ó. 12 dólares e 8 centavos de dólar. Ó, já identificou outro e pronto, galera. Fechou a ordem com 30 dólares de lucro aí. Foi rapidão. Eu pausei o vídeo achando que ia demorar e voltei. E voltei e já tinha feito as duas operações. Na realidade, ele fez junto, né? Ele fez uma operação, bateu take, abriu outra. E meta é meta, galera. 30 dólares e 20 centavos de dólar. Estamos aí com 555 dólares na banca. Ó, galera, 30 e 20, tá vendo? Então a gente vem aqui na planilha aqui, onde tem os resultados. Hoje é dia 17, 30 dólares e 20 centavos. E nosso lucro aqui aumentou pra 1.354 reais. 30 dólares, pessoal, ó. Dá... 30 dólares em reais dá 165 reais. Ou seja, eu fiz 165 reais enquanto eu tava conversando com vocês, passando pra vocês aqui o resultado. Ou seja, se você estiver trabalhando e tiver 5 minutos só pra você ligar o robô e fazer o teu take do dia, você consegue bater tua meta. Pelo celular, pelo computador, onde você estiver. Só precisa ter internet no celular. Só isso. Tendo internet, você vai conseguir ligar o robô e fazer a tua grana. Ah, mas eu não tenho tempo, eu passo o dia na correria. Véi, se tu chegar em casa de noite, o robô faz a operação. Ele analisa vários mercados e abre a operação onde tem a melhor probabilidade de chance de ganho, tá? Então por isso ele tem essa assertividade tão top. Ele não analisa só um. Ele analisa todo o mercado em geral, todos os ativos. E aí ele faz a operação onde tem a melhor probabilidade de ganho. Então é isso aí, galera. 165 reais de lucro. Bora pra cima. Agora, essa conta aqui eu vou usar pra me fazer uma coisa bem top. Vocês podem segurar aí, que vocês vão ver. É uma novidade muito top aí. Não agora, mas segura. Segura que essa conta aqui vai ter história ainda pra contar. Bora que bora. Vamos fazer dinheiro, fazer uma grana aí, pessoal. Vamos pra cima. One click na veia, papai.